No vídeo de hoje nós estamos em Orlando e vamos em um parque nadar com vários animais marinhos como raias, golfinhos e até tubarão Eu coloquei o celular pra despertar extremamente cedo Porque pra fazer esse passeio a gente vai ter que ir em um parque um pouquinho longe de onde a gente tá E pelo visto, como sempre, a minha não acordou Mas eu sei exatamente o que eu posso fazer pra ela acordar Bom dia! Troca de roupa e bora! Esse aqui é o quarto do Piel Parece que ele também tá dormindo Piel, Piel, tô com o seu celular aqui Você não vai acordar não? Você quer o seu celular? Você vai ter que vir pegar! Você quer? Não, Rinaldinho, não faz isso Pra você despertar, se você quiser, vai ter que pegar Você é maluco? Esse aqui é o quarto do Tiago Bom dia! Mano, não acredito que você me acordou molhando a minha cama inteira Agora que eu já acordei todos os meus amigos Vamos em direção ao parque A viagem foi longa Demoramos aproximadamente 40 minutos pra chegar no parque Esse parque chama Discovery Cove E eu não vou mentir que eu tô com um pouquinho de frio na barriga Já logo na entrada do parque a gente consegue ver uma super piscina de água natural com várias pessoas nadando E parece que essa piscina é existente por todo o parque Hoje eu tô fazendo muito calor E eu não gosto muito de passar protetor solar Então eu decidi comprar uma camisa Que é essa com proteção UV Pra eu poder passar o resto do dia no parque Sem me preocupar com o sol Quem aí anima a mergulhar com o Golfinho comigo? É, melhor eu ficar só gravando hoje Eu tô com um pouquinho de medo Mano, o Golfinho é primo de tubarão e eu tô fora Ai, Rinaldinho, eu tô meio que... Muito animada! É claro que eu não vou perder uma oportunidade dessas Pra nadar com eles parece que a gente precisa de uma roupa especial No caso, pra mim, eu vou usar esse colete aqui Que eu não sei se é um colete salva vidas Mas é obrigatório nadar com isso Ai, eu já peguei meu coletinho também Eu tô muito animada Chegou o momento da gente poder nadar com os golfinhos A gente tá usando o microfone de lapela Pra poder falar um pouquinho mais perto Mas em determinado momento A gente vai ter que tirar todo o equipamento Pra poder nadar com os bichinhos Mas a gente vai tentar mostrar o máximo pra vocês Ai, eu tô com medo O nome da primeira golfinha Porque todas as golfinhas aqui são fêmeas Pra trazer... É a Roxy Ei, Roxy Que fofa! Que da hora! Ela tem 25 anos de idade, você acredita? Mais velha que você Caramba! O Brian acabou de falar com a gente Que a gente pode fazer carinho no golfinho Só que, ó Essa área aqui é onde ela respira Que é esse buraco Então a gente não pode tocar nesse buraco E o olho também Porque ninguém gosta de carinho no olho, né? Se a gente faz isso aqui Parece que ele canta Ele vai fazer um barulho de pum Olha isso aqui, mano Tem umbigo Tem umbigo O golfinho tem umbigo Gente, a Ninha tirando foto com o golfinho, velho Olha que bonitinho, mano Acho que o Enaldo tá meio com medo, não tá não, Titi? Eu acho que tá Gente, olha que lindo Ele abriu na boca pra tirar foto Olha isso, cara Olha isso, cara Tá chocado Ah, que fofo Ah, que fofo Que o casal tirando foto com a Roberta Nossa, a Jessica, mano, tá felizinha O que ele explicou pra gente É que nem sempre ele dá peixe pros golfinhos Por exemplo, agora ele tá dando uma gelatina especial Sem açúcar Mas é uma gelatina pra golfinhos Gente, olha eles É, gente Agora eles estão entrando pro meio do lago Olha Gente, os meninos deram tchau E ele também deu tchau junto Mano, olha o Enaldo agora pegando carona com o Roxy Dá tchau, Enaldo Dá o Enaldo Juro, eu tô de cara Eu literalmente peguei carona em um golfinho Tá vendo, amor? Pode fazer carinho Ela quer carinho Ô, gente É pra correr no lugar Se corre no lugar, ela corre dentro da água Ah, e ela dança também Ai, que legal É muito inteligente Eu tô de cara, mano Eu tô de cara Eu tô de cara Vai, Roxy, você tá torcendo Vai, Roxy, você consegue, Roxy Vai, vai, vai Nossa senhora Caramba Mano Eu tô chocado Tô chocado Ô, você viu isso? Tchau, Roxy Tchau Tchau, Roxy, tchau Eu não tinha noção que o golfinho era tão inteligente desse jeito Encontrei aqui no parque um mapa Onde mostra todas as outras atrações Foi exatamente aqui que a gente acabou de nadar com o golfinho E agora nós vamos fazer outro passeio Nós vamos nadar com equipamento diferente Com arraias e até tubarões Nadar com o golfinho pra mim era tranquilo Mas nadar com o tubarão eu confesso que dá um pouco de frio na barriga Se liga, a gente quer o check-in E aqui tá até falando, ó Nado com o tubarão Tive que colocar uma roupa especial pra fazer esse passeio E tá chegando a hora Por incrível que pareça eu consegui convencer os três a fazer esse nado Mesmo assim eu tô com um pouquinho de medo Confesso que eu arrependi de não ter ido nos golfinhos Então essa oportunidade eu não posso perder Vai ser demais Embaixo da água, como a gente não pode falar A gente tem que decorar alguns sinais Sinal de ok Sinal de subir De descer Parar Venha E se tem alguma coisa errada Então se você fizer assim os guias vão subir com você Então se perguntarem se tá ok Você faz Esses são os capacetes que a gente vai fazer o mergulho Que são os capacetes que parecem até de filme Meio que de astronauta Cada capacete é numerado E é por essa cordinha que a gente vai respirar Tem uma base ali assim, ó Que fica com oxigênio E me falaram que esses capacetes são extremamente pesados É um mergulho diferente de snorkel Então a gente não pode sair nadando Não, tem pé de pato Eles são pesados justamente pra pesar E a gente conseguir andar na água Sem que a gente fique flutuando Tá chegando a hora, gente Nesse primeiro momento eu fiquei um pouco chocado De como é que a máscara funcionava Eu era bem pesado E não tava entendendo nada que tava acontecendo Logo depois de mim A Aninha foi a próxima que desceu na água Gente, eu consegui pegar o pro dentro da máscara Eu vou falar debaixo da água E depois vou dublar Então não reparem se a minha voz ficar um pouco estranha Olha só, gente O Thiago também desceu E pelo visto tá tudo ok Por último, a última pessoa que desceu Foi o Biel Como vocês podem ver Essas mangueiras que levam oxigênio Pros nossos capacetes E eu tô morrendo de sonho Em bolar em algum peixe A mangueira tem uma plaquinha E ela fica escrevendo algumas coisas Pra gente ler Observe e me siga Vamos encontrar os tubarões Uhul Falaram pra gente seguir em linha reta E eu tô seguindo essas pessoas Que tão na minha frente Tem um corrimão Que a gente pode ficar segurando Pra manter a orientação E mano Olha esses peixes Se liga, mano Uma raia Olha, outra raia Meu Deus Ela tá embolando no oxigênio Ai meu Deus Vai dar ruim Vai dar ruim Se liga só no tamanho do nariz desse peixe Caramba, velho Isso tá muito legal Tem vários corais aqui debaixo d'água Também bem bonitos E esse peixe, mano Olha como é que ele olha estranho pra mim, mano Ele é bem grandão Deve ter mais de um metro Ah Meu Deus Tubarão Olha isso, mano Eles estão todos num cantinho Tem vários tubarões ali Eu tô com medo E os tubarões continuam ali A gente treina os nossos tubarões Pra serem assegurados Ah, sei lá Eu não tô entendendo nada Que ela tá escrevendo Eu não falo inglês E esse peixe gigantesco Não para de passar Pera A mergulhadora mandou te afastar E pegou um instrumento Que eu não sei o que é O peixe gigante tá vindo E... Ah, que isso? O peixe comeu É por isso que o peixe fica aqui perto Porque ela dá comida pra ele na boca 30 milhões, YouTube Uuuu Para de escrever com a minha plaquinha E agora vão pra ali Que eu vou tirar uma foto de vocês Olha só, mano Outro tipo de tubarão Só que dessa vez Eles estão nadando Olha isso, mano Eles são gigantes Ah, ah, ah Olha isso Mano, olha o tamanho dessa raia Eu nunca vi uma raia De baixo pra cima desse jeito Olha só esse peixe, mano Ele parece uma pedra de tão grande Ele tá chegando muito perto Ah, ah A Aninha sem entender nada Ah lá, ah lá O instrutor colocou alguma coisa Na mão da Aninha, mano Olha isso Eu não sei que bicho que é esse Ele tá querendo colocar na... Colocou Colocou na minha mão Olha isso, velho Que doideira Parece uma bola de espinho E agora Ele me deu uma pedra Com um caramujo Olha isso, velho Pelo menos eu acho Com caramujo, né Olha só o Thiago O Thiago e Bialton Sem entender nada Que tá acontecendo Olha isso, mano Do nada Tá tendo uma chuva de peixe Os peixes estão desordenados É muito peixe, mano Olha isso Obrigado por nadar com a gente E agora pelo visto Chegou o momento da gente ir embora E até bom que a gente tira esse capacete Que é bem pesado Meu Deus Quando você tá debaixo da água Eu acho que pra nossa segurança Tem dois aquários Um que fica com os tubarões E o outro que fica com os humanos Com os outros peixes Foi uma experiência incrível E a nossa guia deu pra gente Simplesmente um dente de arraia E eu tô de cara, mano Isso aqui é muito curioso E por incrível que parece Essa parte que tem essas ranhuras Que supostamente são os dentes Ficam pra dentro E o dente mesmo É essa parte lisa e gigantesca Além de todos os animais marinhos Que a gente viu Nesse parque Vários pássaros ficam voando Perto da gente O tempo todo, olha Ei, amigão Sem sombra de dúvidas Vim nesse parque Foi uma das experiências Mais insanas de toda a minha vida E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal 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 Tchau, tchau